No início dos anos 90, o jeito de produzir hortaliças mudou com a difusão da hidroponia. O método que, ao invés de terra, usa como elemento principal de produção a água com quantidades adequadas de nutrientes, que acelera o processo e encanta pela qualidade do produto. Escala em ritmo industrial sem perder a qualidade. Aqui, esse horticultor trabalha com três variedades de alface, a roxa, a americana, que todo mundo já conhece, e essa daqui, que o próprio nome já diz, é a crocantela. Ela é produzida na água, a alface 90% é água, 10% é fibra. Então, esse ponto é muito importante para o cliente saber da qualidade da água, para que ele compre o produto sem muita preocupação. Há 30 anos, Márcio produz hortaliças. Depois que decidiu cultivar hidropônicos há cinco anos, passou a trabalhar de forma mais planejada. Criou, inclusive, um espaço exclusivo para fazer a análise da qualidade da água e também para preparar os nutrientes que passam pela tubulação, alimentando as plantas. Mas quanto será que custa montar essa estrutura para quem quer começar a produzir hidropônicos? O investimento, pelo menos R$ 2.500,00, dá para você fazer um canteiro como esse aqui, que tem 18 metros, né? O Doen, que é engenheiro agrônomo da Emater, explica a diferença técnica entre hidroponia e cultivo convencional de hortaliças. A produtividade de lá, com certeza, é muito maior que a produtividade que ele obtém aqui. Num período mais curto também. Exatamente. E também nesse período agora, nós estamos vivendo agora de chuva, folhas em geral, elas têm uma vulnerabilidade maior à questão do sol e da chuva. E lá já tem esse ambiente controlado. E lá já tem esse ambiente controlado.